Dieta da proteína. Você já experimentou a dieta da proteína? Fez aí, arriscou por alguns dias, notou que resultado? De repente a gente executa de maneira errada e a gente não vê tanto resultado. É por isso que hoje, Dr. Ricardo Zanotto, que é nutricionista e fisiologista, tá contando tudo pra gente mais uma vez. Seja bem-vindo para o nosso segundo momento. Por quê? A gente vai explicar agora... Claro que a gente gostaria de ficar sem tempão, né? Eu adoro falar sobre esse assunto, falar sobre as dietas, porque acho que todo mundo tem dúvida. Mas a gente vai dar uma resumida nos horários que a gente pode comer aqui as proteínas que o Dr. Ricardo, então, trouxe como exemplo pra gente conseguir manter uma dieta legal. Vamos começar pelo café da manhã, então. Perfeito, Carol. Então, vamos lá. Como nós já falamos, a dieta da proteína é importante também que se leve em consideração o cálculo dietético total. Quanto de caloria que a pessoa vai gastar de fato. Quanto que a gente pode ingerir fazendo a dieta da proteína em calorias? Na verdade, isso vai variar. O cálculo, ele é individual. Tá? Nesse caso, eu vou dar algumas opções pras pessoas, baseando numa dieta em torno de 1.200 a 1.400 kcal, dependendo da opção que ela escolher. Tá. Tudo bem? Se ela precisar perder aí 5 quilos. Então, se ela precisar 5 quilos perder e ela for uma mulher, é importante, né, que a gente avalie de fato o quanto que tá o peso dela, porque a perda de peso depende do peso total, da idade da pessoa, da altura dela, da etnia, do próprio gênero, né, homem, mulher. O homem é um pouco mais rápido do que a mulher. Então, assim, depende muito de cada um. Uma dieta em torno de 1.200, 1.400 calorias, pra uma mulher que tem um gasto em torno aí diário de 2.000, 1.800, ela vai fazer, ela tá perdendo mais ou menos aí em torno de umas, né, uns 3 quilos, mais ou menos por semana. Se a gente pensar numa... Bastante, hein? É, depende novamente desses outros fatores, tá, do peso dela. Mas em torno de 3, 4 quilos por semana é extremamente viável. Tá bom. Tá? Muito bom. Então, o que que eu trouxe aqui? Vamos lá. Vamos ver. No café da manhã, uma opção que é bem prática pras pessoas fazerem é um leite de soja, né? Então, aqui eu trouxe um alimento à base de soja. O desnatado poderia? É, na verdade ele não tem nada mesmo, porque ele vem na soja. Ele não é de leite. O termo leite de soja, ele é um termo, por exemplo, que vai ser errado. É errado, né? Porque não é leite. Leite é de animal, né? O leite, ele é produto derivado de glândula mamária, né? Então, o leite de soja é um termo, assim, que é utilizado porque era popular. Entendi. O certo mesmo é um alimento à base de soja. Entendi. Tá? Então, que nem nesse caso, a gente tem um alimento à base de soja, que tem pouquíssima gordura, nesse caso, né? Um zero açúcar e a pessoa poderia, então, tomar esse suquinho aqui com uma fatia de ricota. Tá. Isso é uma opção extremamente viável. Para o café da manhã. Para o café da manhã. A gente não pode colocar o carboidrato, então, nem no café da manhã. Não, entra carbo em nenhum horário, né? Agora, e derivados do leite, assim, o queijo branco, pode? Perfeito. Aí, uma outra opção que é interessante, né? Que a gente poderia estar utilizando. São os queijos. Porque, assim, zerar totalmente o carbo, né? Por zero carboidrato, você tem que buscar os alimentos light ou até em casas de produtos de diabéticos, tá? Onde, realmente, você encontra tudo zero açúcar de fato, tá? Isso é importante, porque açúcar é carboidrato. É muito importante. É importante, numa dieta de proteína, você olhar o rótulo do que você está comprando. Essa é uma dica que é extremamente legal. Uma outra opção, de repente, a pessoa não quer comer o queijo, ela pode fazer um ovo mexido. Ali é um ovo mexido com duas fatias, né? De peito de peru. De peito de peru, tá? Legal, pra amanhã. Ou, uma opção bastante prática, e aí, sim, nesse tipo de dieta a gente utiliza muito, que é a suplementação, é o iogurte também desnatado, de zero açúcar, com 15 gramas, ali, no caso, de proteína isolada. Então, a gente está utilizando um suplemento alimentar, que é a proteína isolada, que não Então, isso aqui não é achocolatado. Não, isso é uma proteína isolada. Não, é uma proteína em pó. Em pó. Isolada. Exatamente. O famoso whey protein. Um whey protein, é um tipo de whey isolado. Tá bom. Tá? Então, qualquer uma dessas opções, o adesmo, uma fatia de queijo, ou um ovinho mexido com peito de peru, ou um iogurte desnatado de zero açúcar, com 15 gramas, ali, de proteína, resolve o café da manhã. Agora, a quantidade, a quantidade que está aqui é a quantidade recomendada, ou a gente pode comer um pouquinho mais, já que a gente está tirando carboidrato? Então, depende, novamente, da linha que a gente for seguir. Lá no Watkins, ele já não se preocupa tanto com a restrição calórica. É meio que liberado a coisa. Tá. Agora, como a gente está visando um emagrecimento, uma perda de peso, isso é até uma das coisas que as pessoas questionam muito na dieta de proteína, porque, afinal, há restrição calórica, né? Eu teria que, na verdade, calcular mesmo o quanto que a pessoa deveria. Por isso que o acompanhamento nutricional de um profissional é importante nesse sentido. Entendi. Agora, essas são as doses padrões. As doses que a gente vai passar aqui, elas vão equivaler a uma dieta em torno de 1.200, 1.400 quilocalorias. Entendi. Então, o café da manhã ali seria bem interessante. Vantagem, também, de se iniciar o dia com a proteína. É a questão de você ter uma saciedade já maior. Lembra que a proteína, ela gera um efeito de saciedade maior. Então, a pessoa não vai ficar tendo fome o tempo todo. Entendi. Como opção de lanche da manhã, eu deixei uma xícara de chá verde, que é um chazinho termogênico, com algumas oleaginosas. Tá, oleaginosas. Pode oleaginosas? Pode, sem problema. Não é uma fonte muito grande de proteína, embora tenha proteína, mas tem gorduras do bem. Entendi. Ah, já dá uma saciada aqui, né? Uma saciada muito boa. Uma castanha também pode? Castanha do Pará, nozes, amêndoas, tá? Então, aqui a gente teria uma outra opção. Como é que a gente adoça esse chá? O ideal, na verdade, é não adoçar. E se for usar algum adoçante, usar a base de ciclamato. Tá. Porque muita gente não sabe, mas aspartame também é derivado de lactose. Então, tem muita adoçante. Não sabia. Pois é, e é um carbo. Então, é importante a gente verificar também qual tipo de adoçante que tá usando. Ou usa um adoçante que não é a base de açúcar, ou não precisa, né? Muitas vezes o chazinho, ele desce bem quentinho, sem usar nenhum tipo de adoçante. É, alguns, alguns. É, não é demais. E, vamos então, isso é uma opção. Certo. Aí a gente já vai falar da suplementação de novo, mas vamos pro almoço. Porque o almoço, é aquela hora que a gente dá aquela fome, né? Por exemplo, essa hora, um horror, né? A gente fica desesperado. E se a gente não fizer isso tudo bonitinho, chega na hora do almoço e a gente quer comer tudo que a gente vai pela frente. Perfeito. Então, o que a gente pode comer no almoço? A gente pode colocar uma carne vermelha com a branca. É tudo opção. Ou, 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 né? Ou você pode fazer meias porções. Não há problema nenhum de você, né? Assim, qual que seria a porção ideal? Em torno de 150, 160 gramas de carne. Tá. Poderia ser o peixe também aqui, poderia ser a carne vermelha, pode ser o meu peito de frango. O ideal é você sempre buscar cortes que são magros, pra evitar aquelas gorduras saturadas. Da carne vermelha, pra quem gosta de carne vermelha, quais são as mais magras? Olha, as mais magras, as mais interessantes, é o alcatra, o miolo do alcatra, que é o famoso baby beef, tá? Carnes mais em conta, o próprio patinho, o colchão mole e o colchão duro. Tá, então a carne moída do patinho é ótima. Perfeito, sem problema nenhum. Também poderia ser carne moída aqui, uma colher de servir, né, bem cheia de carne moída, resolve o problema. Com uma bela salada. É, lembra da saladinha e um pouquinho de brócolis pra, né, a gente ter um pouquinho daqueles minerais todos, tá? Aí você sugeriu uma gelatina. De sobremesa. É brincadeira, né? Na verdade, a gente fala muito que a gelatina é coringa, né? É, ela mata a vontade. Ela mata aquela vontade do docinho, lembrando que tem que ser uma gelatina diet, não light. Porque a light, muitas vezes, ela tem redução na caloria, mas também tem o açúcar embutido. Então é legal ler o rótulo e ver se não tem açúcar. Perfeito. Aí a gente pode comê-la de sobremesinha. De sobremesa, sem problema. Pra dar aquela enganadinha. Perfeito. Nem pensar em doce, que doce carboidrato. De jeito nenhum. Agora não. Aí, depois. Depois. Você tem o lanche da tarde. Lanche da tarde, não pode pular. O que que a gente pode usar também de lanche da tarde? Uma xícara de chá com queijo, no caso daqueles queijinhos processados, né? A gente pode estar utilizando até duas unidades. Uma tacinha de iogurte. Tá. Eu posso estar novamente utilizando um alimento à base de soja. Posso estar utilizando novamente um ovo mexido. Ou mesmo, e eu gosto muito de utilizar, um shake de proteína de absorção lenta, que é a caseína. A caseína micelar, ela tem essa vantagem, porque como ela é absorvida lentamente, ela dá uma saciedade maior. Prolonga. Prolonga. Então você tolera um período maior desse, né, sem esse carboidrato. Sem falar que ela também tem um pouco de adoçante, e ela tem aquele saborzinho bem docinho. Então aquela pessoa que gosta muito de doce, não sofre tanto quando toma caseína. Entendi. Então aqui entraria uma proteína também. Dica muito boa. No jantar, novamente. Vamos lá, o jantar. Uma fonte de proteína. Particularmente, eu gosto de deixar as carnes mais magrinhas pro jantar. Entendi, porque a gente não vai queimar tanto depois, né? No almoço a gente vai ter o resto do dia. Na verdade, você tá em cetose o tempo todo, mas a carne mais branquinha, ela tem um pouco menos de gordura. E deixei até uma opção pros vegetarianos. Porque muitas vezes os vegetarianos falam, ah, mas dieta de proteína eu não posso fazer porque eu não como carne. Tem um hambúrguer de soja ali. Mas o hambúrguer tem um pouquinho de farinha? Na verdade, o de soja não. O de soja não. Não, tem hambúrgueres de soja que... Então tem que ficar de olho. O hambúrguer de piru, o hambúrguer de frango, vai um pouquinho de farinha pra dar uma liga. Sim. Esse não, hein? Não. Aí que tá, de novo, tem que buscar nos produtos de casa natural e ler rótulo, tá? No caso ali a gente tem o peixe, né? Um peixe branco, o próprio salmão ou um patê que é muito interessante, que é um patê de atum. Como você fez esse patê? Esse patêzinho é um patêzinho de atum sólido, né? Aquele light em água, conservado em água, sempre em água, não em óleo. Eu coloquei o quê? Maionese, que é a maionese da... Pô, maionese não tem carbo nenhum, né? A base da maionese é óleo e ovo. Então um pouquinho de maionese pode. Sem problema. E coloquei salsinha pra dar um saborzinho. Você pode comer uma malatinha inteira de atum misturada dessa forma. Você foi tão contra a maionese. Um pouquinho não tem problema. Um pouquinho não. Nesse caso... E outra, a gente tá falando de dieta específica pra isso, né? Dá pra isso, dá pra ter. E finalmente, na ceia, quando a pessoa quiser novamente comer alguma coisinha, eu sugeri aqui novamente o adesco, um pouquinho de proteína e um pouco de canela. Tá. Ou uma xícara de chá com queijo magro ou novamente uma dose ou um shake de proteína. Essa proteínazinha também vai ajudar bastante nessa questão da saciedade e a pessoa não dormir com a fome, tá? Ah, que isso não é legal. Não é legal, aliás, de forma alguma. Então a ideia aqui, né, de todas essas refeições, a nossa ideia foi trazer uma série de opções pra que a pessoa consiga, de fato, fazer as variações, né? E tente seguir essa dieta. Seria até interessante depois, quem conseguir seguir, de falar pra gente, né? Como foi? Ah, escreve pra gente, pra contar. É um monte de gente que escreve o resultado. Isso é legal. Eu vou passar o seu contato. Pode mandar pro Dr. Ricardo. Só pra fechar, a Simone mandou um e-mail. Beijo, Simone. Bom dia, Carol. Agora já, boa tarde. Parabéns pelo programa. Gostaria de saber se posso fazer a dieta da proteína, já que tenho esteatose, que é gordura no fígado. E ainda, se ela pode ser eficiente, ao invés de abolir o carbo, ou apenas diminuir, utilizando ainda somente os integrais. E aí, tem muita gente que pode se identificar com esse problema. A esteatose hepática, né, no caso dela, provavelmente a não alcoólica, que é aquela que não se tem álcool, é um acúmulo de gordura no fígado. Mas por que que se acumula essa gordura no fígado? Provavelmente porque a dieta habitual dela, anterior, ela já vinha com muito carbo. Então, por incrível que pareça, a dieta mais recomendada pra esteatose é a de proteína. É a de proteína. Ela não tem muita gordura? Ela tem, mas eu vou aumentar a utilização dessa gordura pelo fígado. Então, sim, ela pode fazer. Aliás, ela deve. Se ela fizer os exames dela agora, e depois de um período de dieta, ela vai perceber que os valores vão normalizar. Diminui triglicérides, diminui colesterol até mesmo, e muitas vezes também vai ter uma redução muito boa da TGO e TGP, que são as enzimas envolvidas aí no controle da doença. Olha, que legal. Gente, é uma aula. É legal. Fiquei enlouquecida quando eu tô recado, porque a gente aprende muito. É muito bom aprender isso. Porque olha quanta coisa, olha quantos detalhes às vezes passam aí, e a gente não se dá conta que o nosso corpo é perfeito, faz tudo direitinho, e a gente só tem que dar o combustível correto. Com certeza. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei todas as informações. Claro, procure sempre orientação médica, orientação de um profissional da área, pra que você tenha aí a melhor dieta pra você. Quero te agradecer mais uma vez. Eu que agradeço. Vou passar o site do Dr. Ricardo de novo, é o www.nutriu.com.br, telefone 0, operadora 11, 2532-6858, 2532-6858. E até então, quarta que vem, com uma nova dieta que a gente ainda não vai contar, vai deixar todo mundo curioso, que vai ser uma dieta bem legal semana que vem. Obrigada. Arrasou mais uma vez. Obrigado. Até a próxima. Amém.